Santarém está em festa até domingo 19 de março, dia de São José e feriado municipal na capital do distrito. As festas de São José regressaram sem máscaras esta quarta-feira ao Campo Infante da Câmara, com o popular Quim Barreiros a atuar na noite de abertura. O cartaz de concertos integra ainda nomes como Três Bairros, Ana Bacalhau, Fernando Daniel e Orquestra Típica Scalabitana. Depois da habitual homenagem a Celestine Graça, o presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, e outros autarcas inauguraram as festas, acompanhados por muitos convidados. No recinto não faltam atividades equestres, tauromáquicas e desportivas, diversões e artesanato. Há também um festival de sopas com associações de diversas freguesias e 4 tasquinhas exploradas por coletividades que vão servir petiscos e refeições. Leia jornais em papel. Não seja antiquado.